Sabe quando você tá jogando de killer? Aí você tá lá jogando de boa E daí você vê um time Que você olha e fala Caralho, mano, vai dar bosta isso aqui, véi Eu vou quitar, não vou jogar contra esse time não, cara Eu tava jogando em live esses dias Esse dia tem até um tempinho já Tem mais de um mês, eu acho, que é essa live Até um mês atrás Que eu tava jogando, fui jogar de Ghostface, né? Que o chat tinha pedido, se não me engano E aí eu vi um time que eu assisto campeonatos e tal E eu vi que é um time de campeonato Falei, o moleque joga pra caralho E eu tava com killer bosta, tá ligado? Que eu tava com ghostface, véi E vocês sabem como eu sou Pra quem me conhece, eu só uso build boa aqui no canal Porque na live eu só uso build bosta Mas é a rebuild que eu gosto de usar mesmo, tá ligado? Com o espelho que eu gosto de usar E que eu acho divertido usar Eu não uso os metas dos metas, tá ligado? E aí eu tava com essa buildzinha aqui Essa buildzinha é uma bosta Essa buildzinha é só gostosinha de usar mesmo Queria me divertir, então eu sempre uso uma buildzinha que eu gosto E mano do céu Caímos com a pemba de um time de campeonato E vocês vão ver o resultado aí É, a chance de você vencer uma partida dessa é muito, muito mínima É 1% de chance, véi Você tem que fazer tudo certo É, e meu Deus do céu A partida tá incrível, família Eu sou o SouzaSou E bora pra partida É, braba Só usa uma clichê, cara Só usa uma clichê, pô Só usa uma... A skinzinha essa aqui preta Com a máscara Capetonia, tá ligado? Botar a caneta O único adão que presta dele E eu tô contra um time de campeonato, véi Mas daí eu vou perder se eu for, véi Mas eu vou, mas eu vou perder De gosto eu não vou fazer nada Boto um more Ah, poderia botar, mas eu não vou enganchar ninguém Não adianta botar more Camp de DBD Vocês querem que eu vá? Eu vou perder essa aí, mano Tipo, eu vou perder muito feio Mas vamos lá, então Vocês gostam de me ver perdendo, né? Vamos lá, então Ghost contra time de camp Então Vai não? Agora já era Agora eu vou Era pra eu ter quitado Pô, tô contra um time de campeonato de Ghostface Ainda vai cair um mapa aberto Eu basicamente tô... Não vou ter nem poder E nem perk de antigão eu tenho Eu vou perder muito feio Mas vamos lá Ah, foda-se Ó, caímos no mapa ok Caímos no mapinho ok Ainda é muito difícil Mas esse mapa aqui eu tenho alguma chance Vambora Porque o pessoal, tipo O pessoal lupa muito bem, véi É muito difícil pegar um server que joga muito bem Tipo, é muito difícil, véi Com o killer fraco, que eu digo Com o killer forte dá pra pegar rápido Agora com o killer fraco Ah, o cara conseguiu me revelar já, filho Tem sprint? Tem Pem, pum Ela é obsessão Então nem vou nela Tentar conseguir a pilot aqui Ela não vai dropar Ela dropou Tá bom Sai do blind dela Vamos pegar essa skin É da loja, pô Tá, deixa ela um pouquinho bigolhada Pra eu ganhar isso aqui Eu teria que dar a vida nessa partida aqui Tipo, dar a vida E tunelar Se eu derrubar alguém Tunelar o cara pra sempre Até ele sair da partida É muito chato fazer isso Olha isso Meu cara consegue me revelar Eu estou bagulhado ainda no bagulho Bagulhado no bagulho, pô Aqui tem paletes, tem Ela foi reto Ela vai ter dead hard Nem usou Cegado, humilhado Ah, eu olhei pra baixo Ah, ela é obsessão Ah, não, não Tá safe Salve, salve Beito Nossa Nossa Toma Ah, que isso, cara Ele não me humilhou, cara Nossa, aqui é muita pilot Haja pilot, cara Ah, é dead hard Teletricada revela mais fácil o gol Será, mano? Será, velho Que revela? Eu fui ler o chat e perdi ela Não, foi pra janela Esse é time de campeonato Tu era pra estar jogando Tu era pra estar jogando ainda? Como assim? Eles estão nesse gerador aqui? Ai, é lindo Ai, ela não esperava Ai, velho Tá jogando bem Quanto os caras try hard Tô jogando normal Quem tá me revelando? Eles conseguem me revelar de muito rápido De muito longe, tá ligado? Tipo, eu tava na frestinha Ela conseguiu me revelar Insta, tá ligado? Isso não era pra ter no gosto Gabriel, valeu pelo Prime Zola Obrigado, Gabriel Valeu de coração, mano É, nós Muito obrigado mesmo Tamo juntas, caralho Salve, salve É o Kampas É o Kampas O Kampanato tem essa situação direta Tipo, o killer fica perto do gancho Quer ver, ó Eu vou falar Eu vou contar a bola Eu vou ficar aqui Eles vão vir em dois E vão conseguir, ó Veio um Vai vir um de cada lado Eu quero ver ele fazendo Vai vir um de cada lado Ou não Vem, amiguinha Sprint push Estragou, estragou 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 Agora vem um de cada lado Tá vendo? Ó, ó, ó Ó Ó Pronto, estragou Aí, ó Tá vendo? É isso Eles não conseguiram salvar Perfeito Eles não se organizaram Suficientemente bem Agora eu tenho que tonelar Essa fang, velho Nem vi pra onde a fang foi, família Já era Pipi, pipi, pipi Sensor de camper Pipi, pipi, pipi Ó, essa mina tá quase stalkeada Nossa Vou ter que sair dela Deixa eu ir exposta É, eu poderia ter dado Agora que eu me toquei Que ela tava exposta A minha chance de vencer Essa partida Era matando essa fang Mas eu sou Eu não sei camperar Eu sou uma merda De camperar Cara Cara bom de ar camperada Mostrão pra cá, será? Não Não Eu achei que eles não Tavam acabando Aquele gênio ali até Ele deve estar acabando Algum outro, então Vou chutar aqui, hein Tá valendo uma coca Essa partida Não tá valendo porra nenhuma Nossa, a mina tá quase stalkeada Tão uns três aqui Entendi, Claudete Ó, tem dead hard Eu saí batendo Ela achou que eu ia esperar O dead hard E eu saí batendo Igual um maluco Deu certo, velho Vou enganchar ela Na frente do gancho aqui Ok Ok Eu perdi o exposed dela Não conseguiu hit Na frente do gênio Na frente do gênio Vou voltar lá Senão eles vão salvar E acabar o gerador Oi, Fang Toma Ah, a Fang já morre A Fang já vai de ralo Por isso que o importante É que ele estrogou Tá vendo Agora eu tenho alguma chance Já dá o Pog pro Ghost Pog Não é, eu só matei a Fang Por causa do Shadow Blonde Se tu for reparar bem Tá ligado Ah, cadê eles? Eu vi eles aqui Mas desvi Ah, foram pra lá Voltaram pro gênio Tem uns três aqui Ah, me revela muito fácil Ok Tem que for querer causar E tomou o kill Exatamente É isso Se o cara entra no estrogue Ele vai ficar com medo A partida inteira Tá ligado? E se ele não ficar com medo A partida inteira Ele morre Então ele é obrigado A ter medo, cara Ele é obrigado A ter medo, basicamente Ele deve ter voltado Pro gênio já de novo Eles querem muito Acabar esse gerador Ah, esse gerador É bem arriscado Eles tentarem comitar agora Ainda mais com dois machucados Bem difícil Beleza Tentar deixar geral Machucado, mano Não Não vale a pena Não vale a pena Porque senão o outro Vai acabar o outro gem Bom, até agora Não tá chutado Ok A Laura que eu queria Exatamente ela Ah tá Eu tenho que cortar por aqui Senão eu dou a janela Pra ela Tentando carregar o sprint Vou dar a volta por aqui Nice Ela tem uma palite aqui Conseguimos beitar ela Será que a Tiaro vem salvar? Vamos ver Vem nada Vem nada Meteu o pezinho dela, filho Na boca Acabou o gem lá Agora eu vou sumir Pra eles não terem info nenhuma de mim Tá ligado? Porque eles estão em cal Então eles Sempre vão estar passando informação Da onde eu tô Pra Pra ninguém ser pego de surpresa Tá ligado? Que eu voltar Estão dois machucados, velho Isso é bom Eu tô stalkeando ela Ah, ok Beleza Beitada Agora era só fazer Lug e matar outra Porém Eu não tô muito Trazado Agora a partir de eu Jantar um pouco Mais de buenas Mas eu mesmo fazendo isso Ainda posso perder Isso aqui Primeiro a regatar Foi o Demogorgon, né Não, o primeiro a ser Regatado foi o Ghost Por isso que eu tô com o Ghost Nossa A outra vai pro save da outra Já, então Não vou dar esse mole Eu tenho sempre que ter Alguém no gancho Nesse momento da partida Vai, Lauren Beleza Ela veio talvez Porque ela tem a DS A outra vai salvar A não ser Eu não quero camperar agora Não faz sentido É, na real faz sentido Porque falta um gen, né A play certa era camperar Aquela mina ali Mas Se eu pegar a Laura Eu vou tomar a DS Aí a outra ainda salva Aí vai ficar os três Os três vivos Tá ligado? Aí eu ainda posso perder a partida Por conta disso Tá, a Laura está unbreakable Ok, tá safe Agora eu vou pegar ela Não sei se ela vai ter DS Eu acho que já deve ter acabado a DS dela Vamos ver Nice Segundo ela Segundo ela Mas da play certa Até pra ensinar a você A play certa era que Eu ficar na frente do gancho Não deixando salvar Nem fudendo Tá ligado? Essa era a play certa, mano Que aí era garantido Que eu ganhava a partida Tá ligado? Gente Humilhada Ah, tá Ó, tem ideia de hard Nós Já teve o rega de ar Já tiveram Primeiro foi o ghost Vai ter um gancho aqui Eu vou botar ela aqui mesmo Ela acho que nem morre ainda Ela vai pra segunda dela Não, não Ela morre assim Os dois cometendo outro jeito Tá vendo? Eles fizeram certinho Eles vão fazer o gerador Só que eu tenho um machucado Tá ligado? Se tivesse gerado Ela tem que eu chegando Eles acabarem até Nossa senhora Outra Cheryl tá aqui Vou dar a volta por aqui Mas Nada que ela possa fazer agora Vou pegar Ela vai pra segunda Ou ela pode ser a última Não sei Tem um cara que não morre ainda Ah, é a primeira dela Ok Eu já vi a Laura Ela chamando Vem a Fiat Barbecue, caralho Tá aí um perk Que ninguém usa em campeonato Barbecue, velho Usar esse perk É meme Em campeonato Porque tanto faz Você ter a info Já tem que ter a visão de jogo Pra saber onde os caras estão Tá ligado? Ok Deixa ela me revelar Não tem problema não Eu espero poder Eu vou fazer ela me dar 36 Ela não vai dropar Aê Eu acho que ela dropou Família Toma Olha lá Ela correu pra lá Ela não tinha drena Ela não foi pra muito longe Filho Ela nasceu do lado dela E do meu Ainda bem que eu Me toquei onde a gente estava GG, mano Não sei como eu ganhei isso aqui, velho Mas GG, mano Acho que foi falta de organização deles E eu fiz tudo certo, mano Mas se fosse outro mapa Eu não ganhava nem fudendo, velho Esse mapa aqui O Ghost ainda tem uma chance Esse, o Hawkins O The Game E... Qual mais? Esses três são melhores Pro Ghost, velho Eu acreditei Aconteceu Acreditou, cara Pânica é muito forte Nossa, vocês repararam Que eu Não usei o poder do Ghost Essa partida inteira Eu não consegui usar Eu não derrubei um cara no... Eu não derrubei um cara no... Entendi Mapa Carry Entendi Entendi O cara me desmereceu, velho É isso, mano Tamo junto, velho Otário, mano É isso, mano I'm feeling that I'm in love